Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre fundo exclusivo e como ter uma carteira administrada. E ainda vou explicar como reduzir a tributação com esse tipo de investimento. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho pra não perder conteúdos gratuitos e de qualidade. Eu volto depois da vinheta. Mas o que é um fundo exclusivo? É um tipo de fundo de investimento estruturado apenas para um investidor. Possui as mesmas características de um fundo normal, só que é destinado apenas para um cotista. Como o próprio nome diz, ele é exclusivo. Ele é constituído por um formato de CNPJ e registrado na CVM. Como todo fundo de investimento, ele é apenas constituído por um formato de condomínio coletivo de cotas. Possui um administrador, um gestor, um custodiante, um auditor independente e precisa obedecer a todas as regras de um fundo de investimento. Se você ainda não sabe o que é um fundo de investimento, clique aqui no canto e assista um vídeo completo sobre esse assunto. O fundo exclusivo pode ser aberto ou fechado. No fundo aberto, as aplicações e resgates podem ser feitas a qualquer momento. Possui o come-cota semestral, exceto para os fundos de ações, e resgates com alíquotas de imposto regressiva, conforme o tipo de investimento, que varia ali entre 22,5% e 15%. No fundo fechado, as aplicações podem ser feitas duas vezes ao ano. As amortizações, ou resgates, podem ser feitas a cada 12 meses. E não possui come-cotas, que é o pagamento antecipado de imposto de renda na menor alíquota de 15%, recolhido pelo governo a cada seis meses. Agora eu vou falar para vocês das inúmeras vantagens de ter um fundo exclusivo. A primeira delas é a gestão de investimentos, ou seja, a diversificação. No fundo exclusivo, você personaliza a alocação dos seus ativos, de acordo com a característica do investidor. O cliente tem total controle e transparência quanto à operação do fundo e pode participar ativamente da sua gestão, podendo até customizar os seus relatórios. Geralmente são fundos multimercados. Nem sempre estão associados a risco, tá, pessoal? E sim pela flexibilidade de alocação. Através do fundo, você pode investir diretamente em ativos internacionais, por exemplo, diversificando também moedas, sempre respeitando as regras da CVM, obviamente. Uma outra vantagem é a tributária. Isento de imposto de renda pelas movimentações internas do fundo. No caso do fundo fechado, não há incidência de comicotas, pois como não há resgate de cotas, não há comicotas. Para listrar melhor, eu vou trazer em números o que essa ausência de comicotas pode representar. Imagine que o investidor tenha aplicado em um fundo exclusivo o valor de 10 milhões de reais, rendendo a 11% ao ano durante 10 anos. Ao final desse período, esse investidor possui uma diferença de 1 milhão e 200 mil a mais, comparando com um fundo de investimento normal que possui comicotas. Ainda com relação à tributação, no fundo exclusivo você pode ter a compensação de perdas. Por exemplo, se você investe na sua carteira da pessoa física em um CDB que teve um vencimento hoje, você é obrigado a pagar imposto de renda sobre o lucro, certo? Imagine que você tenha perdido um determinado valor em uma operação de compra e venda de ações. Terá pago o imposto de renda do CDB e perdido o valor financeiro na operação de bolsa. Agora, se esses mesmos ativos estiverem dentro de um fundo exclusivo, isso não acontece, pois há compensação de perdas. Uma vez que a tributação dentro do fundo só vai acontecer na hora do resgate e sobre o resultado líquido das operações. Vamos supor que eu investi 100 mil numa renda fixa e 100 mil em ações. Ganhei 10 mil na renda fixa e perdi 5 mil em ações. Dentro do fundo exclusivo, eu só vou tributar em cima dos 5 mil, que foi o resultado líquido da operação. Se tivesse sido na pessoa física, eu tributaria em cima dos 10 mil e ainda teria perdido os 5 mil das ações. Agora vamos falar de blindagem patrimonial. Os fundos exclusivos também servem como uma excelente estratégia de blindagem patrimonial. Como a constituição do formato é de pessoa jurídica, o investidor desvincula seu patrimônio da pessoa física. Isso pode ser muito útil, principalmente para empresários ou sócios, já que os mesmos podem perder seus bens caso algum problema financeiro ou legal ocorra com as suas empresas. A sucessão patrimonial, na minha opinião, é um dos maiores benefícios do fundo exclusivo. Vamos imaginar que um investidor possui todas as suas aplicações na pessoa física, distribuindo em bancos ou corretoras. Na falta dessa pessoa, aquelas aplicações ficam bloqueadas durante todo o processo de inventário. Eventualmente, você pode ter alguma alteração de mercado e não conseguir movimentar esses investimentos. Se essas aplicações estivessem em fundo exclusivo, as cotas iriam para inventário, mas os investimentos continuam sendo movimentados pelo gestor, independente da situação atual da cota estar nesse processo de inventário ou não. Outra grande vantagem é dar ao investidor o livre-arbítrio em organizar a sua sucessão patrimonial em vida. É muito comum as pessoas doarem imóveis aos filhos com cláusula de usufruto. E na minha ausência, já está no nome do meu herdeiro, certo? Quando falamos de ativos financeiros, não podemos doar um determinado valor e gravar usufruto, por exemplo, de um CDB ou um título do tesouro. Agora, se eu reúno todos esses investimentos em um fundo exclusivo e passo a ser cotista dele, eu posso doar para os meus herdeiros com usufruto. E na minha ausência, as cotas não passam por processo de inventário. No momento da doação, grava-se usufruto político e econômico. Ou seja, você usufrui dos rendimentos e também será responsável pela tomada de decisão do fundo. Continua assinando as atas, participando das assembleias. Os herdeiros só podem ter direito às cotas do fundo na ausência do cotista. Lembrando que esse contrato de doação pode conter cláusulas de reversibilidade, empenhorabilidade, dentre outros. Outra grande vantagem é a tributação na sucessão patrimonial. No Brasil, o imposto de doação é entre 4% e 8%. Existe uma discussão, inclusive, para aumentar o ITC-MD, que é esse imposto sobre herança. Se esse imposto aumentar, não tem como escapar. E olha que em outros países, esse imposto pode chegar a 40% ou até 60%, como na França, por exemplo. Por isso, muitas famílias estão me procurando para organizar o seu processo de sucessão patrimonial e aproveitar a alíquota de tributação vigente. Às vezes, o patriarca não quer fazer essa doação agora, mas quer evitar esse aumento de imposto ou custos com inventário, que é bem pior. Uma desvantagem do fundo exclusivo são os custos. Quando os fundos são criados, eles precisam respeitar todas as exigências das leis do regulador, que são registro na CVM, auditoria independente, ter um custodiante, que nada mais é que um banco onde os recursos estarão custodiados, ter um administrador e um gestor. Sendo que esses dois últimos devem ser registrados na CVM. Todos esses são custos fixos. Existem os custos regulatórios também, que são taxa da Ambima e taxa da CVM. Em números, para um fundo exclusivo com patrimônio de 10 milhões, você terá um custo mais ou menos ali em torno de 30 mil reais por ano, mais 0,5% de taxa de administração. Porém, isso tudo é compensável pela isenção tributária. Então, é bem uma desvantagem e sim um ponto muito importante a ser dito sobre os fundos exclusivos. Por isso, geralmente, se faz um fundo exclusivo para investidores com patrimônio acima de 10 milhões. Se você tem esse patrimônio, não faz sentido não ter um fundo exclusivo. Caso queira montar uma estrutura de um fundo com mais pessoas para atingir o patrimônio de 10 milhões, existe o fundo restrito. Ele possui as mesmas características de um fundo exclusivo, porém, é restrito a um grupo de pessoas, até 20 pessoas, tá? Que podem ser membros de uma mesma família, de uma empresa ou amigos. Então, se você tem um fundo exclusivo e deseja obter uma segunda opinião, mande para mim o CNPJ do seu fundo. Agora, se você já tem um patrimônio elevado e ainda não tem um fundo exclusivo, eu vou deixar aqui os meus contatos para que eu possa te orientar. Agora, eu vou falar para vocês como funciona a carteira administrada. A carteira administrada é uma modalidade de investimento na qual as decisões são delegadas a um gestor profissional. Ou seja, se você não tem tempo para cuidar dos seus investimentos ou não conhece muito do mercado financeiro, é possível terceirizar essa gestão patrimonial através da carteira administrada. Funciona da seguinte forma. Você contrata uma gestora de recursos credenciada pelos órgãos autorreguladores, no caso a BIMA, que vai trabalhar em prol dos seus objetivos e não em prol de uma instituição financeira. O profissional se reúne com você para entender seus objetivos, perfil e prazo. Tudo isso fica formalizado em um documento chamado Política de Investimentos. Em seguida, uma conta é aberta para você em uma corretora de valores, onde terá acesso a todas as opções de investimentos disponíveis no mercado financeiro. Desta forma, a transferência de recursos só pode ser feita entre mesma titularidade. A equipe de gestão monta uma carteira recomendada respeitando o seu perfil e objetivos, conforme pactuado lá na Política de Investimentos. A partir daí, você acompanha seus investimentos diariamente ou através de relatórios mensais. Essa carteira administrada é regulada pela CVM e o seu dinheiro é cuidado por especialistas que precisam ter autorização da CVM para atuar nessa modalidade. Existem muitas vantagens ao optar por uma carteira administrada, mas as principais delas são personalização dos investimentos para adequar o perfil de cada investidor, regras de liquidez personalizada e o contato direto com o gestor. Há também a ausência de conflitos de interesse, uma vez que o gestor é remunerado exclusivamente pelo investidor. Lembrando, não há necessidade de ter custodiante, administrador ou auditor independente. Agora, a principal desvantagem em relação à carteira administrada se dá por conta de seu custo. É necessário pagar uma taxa de administração ao gestor. Ela pode variar entre 0,5% e até 2%. Portanto, o investimento em carteira administrada é mais recomendado para investidores que possuem patrimônio elevado e desejam delegar as suas operações para um gestor profissional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenha agregado aí para a sua informação. Se precisar da nossa ajuda com os seus investimentos, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para falar direto com o assessor da EQI Investimentos. Bons negócios para você e até o próximo vídeo!